Numae, pessoal! Tudo bem com vocês? Numae na minha língua quer dizer olá! Eu me chamo E no vídeo de hoje vamos falar sobre a relação do indígena ao meio da natureza, o que ela significa para nós indígenas. Mas antes de começar, falar sobre a espiritualidade, o indígena e a natureza, você que não se inscreveu no meu canal, vai lá se inscrever e também ativar suas notificações, pessoal. Falar sobre a natureza é falar da nossa essência, é falar de nós. A mata, as folhas, a natureza, o vento, a chuva, ela é sagrada. Tudo é sagrado. Na minha língua chama-se o T. Tudo é sagrado. A natureza e o indígena é o conjunto de harmonia. O indígena não vive sem a natureza, sem o rio. A terra tem vida. Ela chora quando ela é destruída. E nós, indígenas, somos conhecidos como os guardiões da floresta, dos rios, dos rios, da mata. Sou índia e eu defendo a minha essência e minha espiritualidade com essa mãe natureza. É a vida. Sem a mata, sem a floresta, sem os rios, sem os animais, nós não somos nada. Espero que vocês tenham a mesma sensibilidade, o mesmo cuidar com a natureza. Quando você respira, no meio da natureza, você respira o ar puro e harmonia com os animais, com os macacos que estão descendo, com os pássaros que voam, você tem, eles descem quando ouvem a minha voz. É assim, é a vida na mata. Essa essência, essa espiritualidade, essa energia contagiante que nós temos aqui. Mó íntima. Espero que vocês tenham curtido. E se você gostou desse vídeo, não esquece de ativar as suas notificações e dá o seu like. E compartilha com os seus amigos, seus parentes. Né, pessoal? Mó íntima pelo carinho de todos vocês. Mó íntima pelo carinho de todos vocês.